Fala aí galera, salve quebrada! Mais um vídeo aqui pra vocês, eu vou fazer outro desafio de Tate não chorar Parte 2, esse aqui é impossível, nível impossível como você pode ver lá no título do vídeo Então bora, vamos começar 3, 2, 1 Do começo Você está bem Você está bem Você está bem A série que eu mais gosto de Dragon Ball é GT Ah Que triste velho Essa é um pouco menos triste ó É um pouco menos triste né É um pouco menos triste ó É um pouco menos triste ó Você está bem que triste então galera gostou do vídeo deixa o seu like tá bom porque é muito importante o seu like aqui no meu canal então é muito importante salão viz viz tchau